Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O metanol, que é o CH3OH, ele pode ser obtido de acordo com a reação. Tem aqui o monóxido de carbono mais 2 mols de gás hidrogênio formando o metanol. Qual é a massa do metanol que pode ser obtida a partir de uma mistura de 140 gramas de monóxido de carbono e 30 gramas de gás hidrogênio? Aí a gente tem aqui os dados que são as massas atômicas do carbono, do monóxido de carbono e do hidrogênio. Bom, para começar essa questão, a gente está procurando então a massa que a gente vai ter de um produto, que é a massa do metanol. Só que isso por meio da massa de dois reagentes. Então eu vou primeiro comparar a massa que eu tenho do monóxido de carbono com a massa que eu tenho do gás hidrogênio. Você pode estar se perguntando, mas por que eu não pego logo a massa de um dos reagentes e comparo com a do produto? Porque possivelmente, pela questão de ter te dado a massa de dois reagentes, um dos reagentes deve estar aparecendo em excesso. Ou seja, você tem mais reagente do que a quantidade que realmente vai reagir. Se isso acontecer, se isso realmente estiver acontecendo, você não pode pegar o seu reagente de excesso, seja ele um monóxido de carbono ou um gás hidrogênio, e comparar a massa dele com a massa do produto. Você só pode comparar a massa de um reagente limitante com a massa do nosso produto, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular as massas molares que a gente vai ter dos nossos reagentes. Então eu vou colocar aqui massa molar, primeiro, para o monóxido de carbono. É só você pegar a massa do carbono e do oxigênio, os dois aparecem uma única vez dentro da molécula, então é 12 e 16. Se você somar a massa deles, 6 mais 2 vai dar 8, 1 mais 1 vai dar 2. Então vai dar 28 gramas por mol de monóxido de carbono. Já a massa molar para o gás hidrogênio, H2 é a sua molécula, vai ser a massa do hidrogênio, que é igual a 1, multiplicado por 2, porque eu tenho dois hidrogênios na molécula. Então vão dar 2 gramas por mol. Neste caso aqui embaixo, observem que eu tenho duas moléculas também, então eu tenho que multiplicar por 2 a massa molar. 2 gramas é para cada 1 mol. Como eu tenho dois mols, 2 vezes 2, eu vou ter 4 gramas de gás hidrogênio. Com relação ao monóxido de carbono, a massa dele é de 28 gramas. E você observa que na frente da molécula não tem nenhum número escrito. Quando não tem nenhum número escrito aqui, você entende que implicitamente existe um número 1. 1 multiplicado por 28 vai ser igual a 28. Então sempre que não tiver nenhum número escrito ali, você já pode interpretar que o número é o número 1, tá bom? Eu vou dar um espacinho um pouquinho maior aqui para a gente escrever que é do monóxido de carbono. Então a gente tem 28 gramas de monóxido de carbono que reagem para cada 4 gramas de gás hidrogênio. No entanto, a questão ela falou para a gente a massa real que a gente tem, tanto do monóxido de carbono quanto do hidrogênio. Quanto que a gente tem, eu vou marcar aqui do lado como eu tenho. Eu tenho de monóxido de carbono e de gás hidrogênio, vamos dar uma olhadinha na questão? De monóxido 140 gramas e de hidrogênio 30 gramas. Então aqui eu tenho 140 gramas e aqui eu tenho sempre, opa, sei não, é 30, né? E aqui eu tenho 30 gramas de hidrogênio. Vamos supor que eu utilizasse as 30 gramas de hidrogênio. Se eu utilizar 30 gramas de hidrogênio, qual é a massa que eu vou precisar do monóxido de carbono para reagir com todas as 30 gramas de hidrogênio? A gente vai fazer uma regra de 3 para descobrir isso. Você vai pegar o x vezes 4, que vai dar 4 vezes x, e vai pegar o 30 e multiplicar ele por 28. O que eu estou fazendo aqui é descobrindo quem é o reagente em excesso e quem é o limitante. 30 vezes 28 vai dar 840. Eu faço a conta pelo 3 sempre, tá pessoal? E depois eu adiciono um zero. 28 vezes 3 vai dar 84. Só faço assim, 28 multiplicado por 3. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 vai dar 84. Como é 30, tenho que adicionar um zero a mais aqui, tá? O 4 tá multiplicando pelo x, passa dividindo do outro lado da equação. O x vai ser igual a 840 dividido por 4. 840 dividido por 4 vai ser igual a 84 por 4 dá 21. Então, vai dar 210. x é igual a 210 gramas de monóxido de carbono. Agora vem uma pergunta importante. Eu tenho 210 gramas de monóxido de carbono para reagir com esses 30 gramas de hidrogênio? Eu não tenho. Se eu não tenho, significa que o monóxido de carbono vai acabar antes de todos os 30 gramas de hidrogênio reagirem. Porque eu não tenho 210 gramas de monóxido de carbono. Eu só tenho 140. Logo, uma parte do hidrogênio não vai reagir. E se uma parte do hidrogênio não vai reagir, a gente vai chamar ele de reagente em excesso, tá? Então, aqui, nessa questão, o hidrogênio está sendo o nosso reagente em excesso. Cuidado, você não vai decorar isso, tá? Porque eu posso pegar a mesma equação química com outros valores e o hidrogênio vai ser o reagente limitante, tá? Então, cuidado. Tem gente que acha que tem que decorar quem é em excesso, quem é o limitante. Isso aí não dá certo, tá bom? Isso depende dos valores e não dos elementos. Bom, então, eu vou pegar o meu reagente limitante e vou relacionar ele com o meu produto. A gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou copiar essa equação aqui embaixo. Eu tenho um monóxido de carbono mais o hidrogênio, que vai formar o CH₃OH. Primeira coisa, qual que é a massa molar que a gente vai ter do metanol? Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio dentro da molécula, né? Carbono, uma vez, é 12. O hidrogênio tem massa 1, só que ele aparece 4 vezes. 1 vezes 4 dá 4. E o oxigênio tem massa 16, que vezes 1 vai dar 16. 12 vezes 1 é igual a 12. Vamos lá. 6 mais 4 dá 10, mais 2 vai dar 12. Sobe 1, desce 2. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, vou dar 32 gramas. É isso, né? 16 mais 12 mais 4, 32 gramas por mol que a gente vai ter aqui do metanol. Bom, então, eu só tenho um mol dele, né? Vou ter realmente 32 gramas de metanol. Eu vou escrever assim, ó, CH₄O. Nada mesmo, tá? E aqui, quantos que eu tenho de monóxido de carbono? Tenho 28 gramas de monóxido de carbono. E os 28 gramas de monóxido de carbono, eu tô comparando aqui, ó, a massa molar dele com a massa molar do metanol que eu acabei de calcular embaixo, tá? Esses valores são tabelados. São 28 gramas de monóxido de carbono para 32 gramas de CH₄O ou CH₃OH, tá? Que dá na mesma. Aí vem a pergunta, com a massa que eu realmente tenho de monóxido de carbono, que é aquela massa de 140, né, ó, tá aqui, ó, a massa de 140 gramas dele, com essa massa que eu realmente tenho de monóxido de carbono, quanto que eu vou produzir, deixa eu, aqui, ó, quanto que a gente vai estar produzindo em gramas de CH₄OH, opa, CH₄O, né? Se só se escrever CH₃ aí é OH, eu só juntei esse hidrogênio aqui. Você vai fazer uma regra de 3 para descobrir isso. Bom, você poderia também encontrar uma relação entre esses valores, tá? De 28 para 140, eu multipliquei por 5. Então, de 32 para X, é só você multiplicar por 5. Você pode procurar essa relação que às vezes fica mais fácil, ó, 32 vezes 5, 5 vezes 2 vai ser 10, 5 vezes 3 é 15, mais 1 vai dar 16, então vai dar 160, né? Se você fizer pela regra de 3 vai chegar no mesmo valor, o valor de 160 gramas de metanol. E tá aí. Pronto. Nós descobrimos a massa que a gente tem do nosso produto por meio da massa do nosso reagente, que é o limitante, tá bom? Então, a primeira coisa foi encontrar o reagente limitante e depois eu relacionei a massa dele com a do nosso produto. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas para ver a correta? 160 tá aqui, 160, letra D, alternativa correta para mais uma questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. um forte abraço e tchau, tchau!